São inúmeros os flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Estado. O resultado de tanta imprudência, muitas vezes, é trágico. Para tentar frear os motoristas apressados e evitar acidentes, 80 novos radares foram instalados nas BR-153, 414 e 080. 68 redutores de velocidade estão em solo goiano e 12 no Tocantins. A partir do dia 20 de novembro, segunda-feira, começa a fiscalização para valer. Após um período de quase quatro meses de teste, um período educativo, a partir de segunda-feira nós iniciaremos a fiscalização. Segundo a concessionária Ecovias, do Araguaia, que administra as três rodovias, os trechos com radar estão devidamente sinalizados. Todos os usuários que passarem pela rodovia terão a condição de serem alertados, digamos assim, antes da presença desses equipamentos e com isso também possam, de certa forma, de forma consciente, também exercer a velocidade adequada na via. Os novos radares estão funcionando em caráter educativo há quatro meses. E a partir do dia 20 de novembro, agora, começam a mutar aqueles motoristas que cometerem excesso de velocidade. A Ecovias, do Araguaia, concessionária responsável, garante que uma outra medida que será implantada para evitar acidentes é a duplicação de trechos importantes, principalmente da BR-153. A concessionária opera nas três BRs há cerca de dois anos e deve duplicar até o final do contrato, que tem prazo de 35 anos, mais de 400 quilômetros de rodovias em Goiás. Nós começamos o ciclo de duplicações do contrato da Ecovias do Araguaia por Tocantins, agora em setembro. Esse ano, até o final de outubro, ou até outubro, melhor dizendo, do ano que vem, nós fechamos os 12 primeiros quilômetros de duplicação. E para Goiás, especificamente, até 2025, quarto ano da concessão, nós temos mais de 50 quilômetros que serão duplicados.